Todos que embarcam na jornada de Luffy se deparam com uma bela lição sobre sonhos. Sobre como quando você tem um sonho, você já tem metade dele realizado. E para o completar, basta fazer a jornada até ele. Não importa a dificuldade, pois você pode começar em um pequeno barril de madeira flutuando na vastidão do mar, sozinho e desacreditado, mas com cabeça erguida e força de vontade. Essas dificuldades um dia serão superadas e se tornarão apenas lembranças engraçadas para serem entoadas em histórias quando por fim você alcançar o seu sonho. O que é o tesouro que Luffy busca? Eu não sei, mas eu sei o que é o meu One Piece. Ele é a jornada. E mil episódios depois, o que a série de One Piece tem a nos mostrar? Quer saber tudo sobre o especial episódio 1000 de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari aqui, mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que final de semana agitado. Tivemos um capítulo do mangá bem interessante. O anúncio oficial do filme Red, onde Shanks parece que finalmente vai se mover. E claro, o especial episódio 1000. O que aconteceu nesse episódio? Tivemos coisas adicionadas, easter eggs, segredos. O que eu achei afinal dessa adaptação, desse especial feito para o milésimo episódio de One Piece. Assiste até o fim, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e entra aí para a pior geração. E você que já é inscrito no Mangalático, dispara o like para dar aquela fortaleza. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1000. Guardem bem essa data, 21 de novembro de 2021. One Piece se torna o 17º anime a atingir mil episódios e um dos poucos shounens dessa seleta lista. Começo dizendo que o ponto alto para os velhos fãs da série, sem dúvidas, foi a abertura. Eu adorei o remake de We Are, quando fizeram a transição do antigo estilo de animação para o novo estilo de arte. Foi simplesmente incrível. Eu como alguém que segue One Piece desde aquele estilo de arte antigo dos anos 90. Quando ainda existia, assistir essa pequena mudança, essa transição, realmente me deixou muito emocionado. Parece irreal chegar a mil capítulos do mangá pela primeira vez. E agora é a mesma sensação ao chegar aos mil episódios da série. Sem dúvidas, foi um dos episódios mais bonitos e bem animados no quesito de arte. Mas, e quanto ao miolo central do que foi apresentado, o que acontece no episódio 1000? Aqui, eles abordam especificamente o capítulo 989 e o 990. E nesse episódio, começamos com Big Mom rolando por conta dos movimentos feitos pelo chapéu de palha para tirar ela da jogada. E podemos ver que, graças a isso, Sasaki, um dos Tobiropo, agora está livre graças ao caos gerado no castelo. E Big Mom, que destruiu a árvore onde ele foi amarrado. Honestamente, a história de Sasaki e Denjiro, vale sim mais algumas informações. Sasaki até parece se vestir com uma mistura de marinheiro clássico e trajes japoneses formais. Pode ser que ele tenha aprendido a apreciar toda a cultura de Wano, pois não creio que ele seja dali. E tudo isso por meio de Denjiro. Eles costumavam ser companheiros de bebida. Talvez é por isso que Denjiro não matou Sasaki. Simplesmente o prendeu acorrentando naquela árvore como um sinal de respeito. Também faz sentido que Sasaki pudesse ser enganado tão facilmente. Porque ele confiava em Kiyoshiro e agora ele obviamente se sente traído com a revelação de que, na verdade, seu nome era Denjiro. Sasaki como personagem tem um código de honra e não o vejo no mesmo nível de Huzu, que é basicamente um homem bem astuto. E ambos os personagens são muito interessantes e mal posso esperar para que podamos descobrir mais sobre essa ligação de Sasaki tendo a proximidade com o Denjiro. Porque isso abre um ponto de interrogação. Isso pode significar que o Tobiropo pode acabar do lado de Kaido ou da Aliança no fim de tudo. Já no telhado de Onigashima temos o que eu aponto como uma das melhores partes de todo esse episódio. Que começa com o Kaido ainda imóvel e simplesmente observando literalmente o último boss da fase. E vemos que os Minks estão realmente esmagando as forças de Kaido dos Piratas das Férias e atacando Jack, que está coberto de feridas. Mas Jack ainda consegue lutar e derruba diversos Minks na forma Sulong. Kinemo observa que muitos de seus companheiros estão feridos e dá um passo à frente para enfrentar a calamidade. Mas Inuarashi e Nekomamushi o impedem. Ambos se transformam em enormes Sulongs. E Jack parece bastante intimidado por Inuarashi e Nekomamushi se transformando. Mas interessante que todo o exército dos Minks em forma Sulong não conseguiu derrotar o terceiro comandante. Jack é um tanque com certeza e está ferido. Mas eu ficaria chateado se Neko e Inuarashi desperdiçassem toda a forma Sulong com Jack. Mas também mostra que Jack realmente está em um nível totalmente diferente do que qualquer um que não seja um comandante. Yonkou indo mais além, mesmo estando tão ferido e machucado por conta das batalhas. Ele ainda escolheu lutar na sua forma mamute completa. O que me faz acreditar que as calamidades serão encenamente fortes e quebradas na sua forma híbrida. Vale o adendo aqui que não necessariamente toda forma híbrida é a mais forte. Depende muito do uso em batalha. Aqui um exemplo é Jack que tem mais força bruta e durabilidade em sua forma mamute completa. Mas isto gera menos agilidade e velocidade. A forma híbrida da Zona é um meio termo e em confronto com poucos oponentes, sem dúvidas é a melhor escolha. Peguem Kaido como um exemplo. Ele é um dragão, o deus dos céus. A criatura mais forte do mundo, mas ainda é um grande alvo fácil de acertar. Condense essa presença majestosa e força bruta em uma forma híbrida e você tem aí realmente um perigo iminente. As formas híbridas são consideradas mais fortes porque combinam todos os melhores atributos da sua forma original e da sua forma animal. E por isso as formas híbridas são trufo de qualquer usuário de Zona. E no meio disso tudo vemos porque o anime é tão importante. Essa cena no mangá é muito breve, enquanto aqui ela é estendida e realmente passa toda a sensação que os fãs esperavam de ver o cão e o gato nas suas formas supremas. Acertaram em cheia aqui nessa parte da animação. Temos então o que podemos chamar de ápice de todo o episódio. Que na verdade começa até bem cedo e inicia com o Luffy subindo ao palco central encontrando o Zoro. Eles decidem ir juntos para a Kaido. Legal é o Queen sendo ignorado. O Zoro agarra o Luffy que então utiliza o seu Go-U-Gumun no Rocket para voar em direção ao buraco do telhado. No entanto o Queen se transforma no Brachiosauro e os agarra com a sua boca. Acima da cabeça de Queen podemos ver King e outros Gifters voadores que estão esperando para bloquear a passagem de qualquer um que queira ir atrás de Kaido. Sanji se levanta dos escombros. Está bem graças ao traje que o protegeu. Esse traje é insano demais porque a pancada que o King deu foi violenta. Queen joga Luffy e Zoro de volta ao chão. Então podemos ver os chapéus de palha se reunindo e enfrentando os Numbers. E temos aqui uma outra bela cena. Talvez um pouco longa demais para um episódio tão marcante. Mas ainda assim, belíssima. Frank chega fazendo o Drift de Caneda de Akira e inicia a montagem do seu Frank Shogun com aquela bela homenagem aos Tokusatsus. E após isso temos uma espécie de introdução de todos os piratas do chapéu de palha com minis flashbacks. Isso na minha opinião quebrou um pouquinho o ritmo pois destoa do resto do episódio. Se eu pudesse corrigir algo mínimo aqui. Mas mantendo essas introduções eu só deixaria o Luffy por último ao invés de começar por ele. É inegável que a Tuei fez um episódio com uma animação de topo. Em um nível realmente que beira quase um filme. Eu adorei as diversas passagens pequenas como o Zoro chutando o Numbers ao invés de usar a sua espada. A referência de Frank à Caneda de Akira ou mesmo aos Tokusatsus. E claro, o Sopi quebrando a quarta parede com o seu golpe que fazia um mil surgir. No fim tudo isso valeu a pena pois eles queriam realmente uma entrada épica e digna. Uma reunião de toda a tripulação dos chapéus de palha. A maneira como Oda dividiu a equipe desde que entramos no novo mundo. Torna aqueles raros momentos em que todos os chapéus de palha estão reunidos os mais impactantes de todos. O que torna One Piece incrível. Eu absolutamente admiro e amo a habilidade insana de Oda criar tantos personagens atraentes e memoráveis. Quando tantos outros escritores de Shonen ficam presos na criação de inimigos e personagens super rígidos. Oda tem cerca de 50 vezes a quantidade de personagens incríveis criados. Mesmo seus personagens descartáveis como o dragão de tinta desenhado por Kanjuru que Robin amava tanto. Tem um final emocional. Eu mesmo chorei alto por um navio. Sim, um barco. O homem fez o navio ter um caráter integral. Sem qualquer diálogo durante a maior parte da sua existência. A tripulação dos chapéus de palha começou apenas com pessoas se reunindo e que tinham sonhos. Mas agora eles são mais como uma família e eu sinto que eu faço parte dessa equipe como espectador. Porque todos tem sonhos. Nada grandioso em questão de enredo aconteceu realmente nesse episódio. Eu simplesmente adorei isso. Foi um momento totalmente incrível da reintrodução dos piratas do chapéu de palha. E esse final pode deixar qualquer marmanjo de olhos marejados. Pois realmente dá a impressão de ser o último episódio da série One Piece. Luffy é realmente um imã de boas passagens. E não à toa ele tem um poder especial. Ele tem a capacidade de fazer as pessoas passarem para o seu lado. Essa é a habilidade mais temível do mar. E não importa onde você nasceu. Todo mundo ainda é uma criança do mar. Aqui aprendemos que os sonhos das pessoas não tem fim. Eu mesmo não quero viver mil anos. Se eu apenas viver hoje, isto será o suficiente. Pois hoje eu e você podemos dizer que chegamos aqui. E vamos levar esta passagem até os confins do mundo. E é isso meus amigos. Episódio 1000 de One Piece. Eu cheguei até aqui e vou levar esta passagem até os confins do mundo. O One Piece tem diversas passagens épicas e inspiradoras. Qual a sua favorita? Como o One Piece te inspira? Como você se sente chegando a um milésimo de episódio fazendo parte dessa jornada? Para mim é o meu One Piece com toda certeza. Estar aqui com vocês é o meu maior tesouro. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, então deixa um like para eu saber. Meus amigos, até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto